Olá pessoal, gratidão! Aqui é o Roger novamente e muitas pessoas perguntam, Roger, o que é esse tal de fitoquímico que tanto você fala? Eu não entendo, dá para você explicar melhor? Então vamos lá! O termo fitoquímico é mais usado para referir-se a compostos encontrados em vegetais que tem efeito benéfico na saúde ou um papel ativo na melhora do estado de indivíduos com enfermidades. Por isso que eu falo das ervas, ok? Além disso, os fitoquímicos protegem os vegetais contra fungos, bactérias e danos às células. Então esses fitoquímicos na planta, eles servem como autodefesa, ok? É uma área de atuação de químicos, farmacêuticos, biólogos e botânicos e tem como objetivo a extração, isolamento, purificação e determinação da estrutura química dos constituintes presentes em extratos de plantas com atividade biológica. Então através desses extratos que a gente retira da planta, a gente consegue ter uma atividade biológica medicinal para a nossa saúde. São três elementos, ou quer dizer, são os três meios que constituem os elementos químicos para a composição das plantas. Quais são? O ar, que a planta obtém o carbono por captação de CO2, ok? Da água, que são obtidos o hidrogênio e também o oxigênio. E do solo, onde a planta, ela extrai os demais elementos chamados minerais. Por isso que você tem que ter uma terra boa na sua casa, na sua hortinha, no seu vaso, com todos os elementos que a própria precisa para extrair e ser uma planta boa para tratamento fitoquímico. Quais são as principais classes de substâncias fitoquímicas? Para a gente finalizar o vídeo. Que eu vou citar algumas para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Tá, quais são essas substâncias? Os terpenos, que são antioxidantes. Então quando eu falar, essa planta, ela apresenta bastante terpenos, que tem outras classes, mas ele tem um teor antioxidante. Carotenoides, que são aqueles pigmentos de plantas. Por exemplo, a cenoura tem aquela cor abóbora ou amarelada. O tomate, que tem a cor vermelha, ok? Os fenóis. Flavonoides e quercitinas. O que as quercitinas fazem? Elas reduzem as placas gordurosas das artérias, que são os ateromas, que acumulam na sua artéria e dificultam a passagem do sangue. Então se eu falar para você, olha, essa planta tem muita quercitina, ela justamente tem essa parte. Ela vai retirar e eliminar esses minerais que acumulam ali nas suas artérias. Antocianinas e isoflavonoides. O que os isoflavonoides fazem? Eles combatem o colesterol ruim, quer dizer, equilibram o seu colesterol. Olha que legal. Tem o tióis e também os compostos organossuforados, que tratam as doenças cardiológicas. Então para você ver, quando você vê que uma planta tem um teor de tratar doenças cardiológicas, ela tem esse composto presente. E todos agem em nosso organismo através das células, promovendo saúde. Então esses fitoquímicos, eles interagem com as nossas células e promovem saúde, desintoxicando, limpando e tratando o nosso organismo corretamente. Então esses são os fitoquímicos. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Gratidão, meus queridos, gratidão.